Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Queiroz E hoje eu vou tomar a vacina da gripe lá na Vacinville Com o Henrico, a vovó que tá aqui atrás, a mamãe que tá aqui dirigindo E pra quem não lembra, eu gravei um vídeo pro canal Que pra quem ainda não assistiu, vai lá assistir, porque tá muito legal E foi ano passado eu tomei a vacina da gripe, o Henrico chorou Calma! 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 A gente tava limpando agora, agora não tá, você não pode ficar boa na mão, tá bom? Deu maior escândalo, mas tudo bem, né? Quem nunca deu um escândalo lá tomando vacina, porque eu já dei vários Então é isso, eu vou filmar tudinho pra vocês Gente, eu já cheguei aqui na Vacinville E tem a opção, ou você entra na clínica e toma sua vacina Ou você faz por drive-thru As meninas estão aqui Então vamos lá Enrico, qual é a sua expectativa? O que você acha? Como vai ser quando você tomar vacina? Eu vou ficar com muito medo Vou chorar muito e vou gritar muito E você acha que vai doer? Gente, eu acho que não dói Pra mim não dói Enrico, não precisa se preocupar Porque aqui tem aquela abelhinha Que eu acho que o músculo Tem também o óculos de realidade virtual Que é muito legal Então você nem vê, não sente nada Eu adoro Legal Gente, as meninas tem aqui a opção de usar o óculos de realidade virtual Mas eu quero ver a minha Então eu não vou usar Já vou aqui com gelinho Três, eu vou aqui, tá? Um, dois, três É muito bom Viu como eu não me engano? Esse sistema se chama sistema coton A vibração entre a aplicadinha e o cérebro É o que faz a pessoa sentir menos dor Por isso que dá menos Por conta da vibração É interessante Gente, obrigada Dá mão pra tia Agora é a vez doer Não, é papelinha Dá mão pra tia Ó É isso aqui que a tia vai pôr no seu braço Tudo bem? Isso aqui a gente vai pôr E isso aqui vai diminuir a dor Combinado? E você faz um combinado com a tia? Olha aqui pra tia Lu Se doer Você faz assim Tia Lu Tira que tá doendo Antes de você terminar de falar Tia tira Pode ser? Combinadinho? Pode Ó Isso Agora coloca a abelinha A gente vai pôr a abelinha Combinado? Aí você fala que a tia vai tirar Certo? Olha que legal Tia Lu Tá bom? Não precisa ter medo Tá tudo bem Enrique Olha aqui Olha aqui Dá mão pra mãe Ó Olha aqui ó A tia não tem porque me encher pra você Se ele fala que tá doendo Eu tiro, tá bom? Pode ser Aí você faz assim Tia, tá doendo Aí a gente para Tudo bem? Tá bem? A gente fala que tá doendo Aí eu tiro Então eu preciso que você olhe aqui pra tia Pra gente poder fazer rapidinho Você vai ver que antes de você falar Tia tá doendo A gente tira Combinado? Combinado? E duas a gente fala Aí eu já tiro Vai ser menos de três segundos Isso Vamos contar Menos de três Combinado? Vamos lá Henrique Dá mão aqui pra mãe Pra mãe que faça força Vai Combinado A gente conta A gente conta Fala pessoal Fala pessoal Fala assim Henrique A gente conta Não Eu vou olhar Tá bom Tá bom Tá bom Vamos contar Não 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 A gente tá calma A gente tá esperando você Vai fazer rapidinho Não é pra gente não É saborei de criança hein Nico 20 minutos depois Calma Posso ir? Tia Marta pode ir? Vai Calma Vai lá tia Já acabou E aí? Doeu? Já foi? Foi E aí? Acabou Deu tempo de você falar Que tava doendo Foi um segundo Foi um segundo Não viu Que a tia falou Que ia ser rápido Que não Já doeu um monte Super valente A tia tá orgulhosa De vocês Henrique Você vai ganhar Até um super adesivo Enrique O que você achou? Bem rápido Foi A vacina não sabe Do que eu Noel Não Valeu escândalo Valeu Valeu Tudo isso por um segundo Henrico Ah também Eu vou saber Pessoal Vocês sabiam Que é super importante A gente mandar Nosso calendário De vacinação Um dia Conta um pouquinho Mais pra gente Da vacina O calendário De vacina É muito importante Manter ele em dia Porque As vacinas Elas ajudam No nosso sistema Imunológico Certo E aí Agora tá entrando A época do frio Época das gripes Das pneumonia Então é muito importante A gente tomar A vacina da gripe Tomar a vacina De pneumonia Pra diminuir Os sintomas Né Porque o que que acontece Covid tá aí Pandemia Sintomas de gripe E do Covid São muito parecidos Muitas vezes A gente nem consegue Saber qual é qual Por que que as crianças Têm muito menos sintomas Do que os adultos As crianças Nos primeiros anos de vida Tomam muitas vacinas Então o sistema Imunológico delas É muito diferente Do dos adultos Ele é mais forte Então quando uma criança Pega Covid Tem menos febre Menos coriza Menos tosse Então muitas vezes A gente nem sabe Que a criança Tá com Covid Por conta disso Certo Então mesmo durante A época de pandemia É muito importante Manter a carteirinha De vacinação Em gripe Todas as vacinas Porque assim O nosso sistema Imunológico Continua forte E o risco De a gente pegar O Covid É muito menor Ou se a gente pegar Você fica grave Os sintomas São muito menores Do que se você Não tiver tomado Então a companhia Da gripe Tá aí Vá ao posto De vacinação A sua clínica Mais próxima Pra poder tomar A sua vacina De gripe Então pessoal Como vocês viram Foi super tranquilo A vacina Não senti nada Olha Tô até Ai gente Eu achei esse adesivinho Super fofo Muito lindo E aí Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E vocês viram né Que o ano passado E esse ano O do Henrico Foi igual Mas também acho que foi parecido Porque eu não chorei Ano passado Eu não chorei também Esse ano Então é isso pessoal Um beijo E se você é novo no canal Seja bem vindo Tchau